Eu não acredito Betinho, essa foi a melhor ideia de todas, valeu mesmo por essa ideia, agora não tem mais jeito pro Davi não, ele sempre gosta de me trollar, ficar zoando meu castelo, não deixa eu ir no castelo dele, é sempre a mesma história, só que dessa vez vai ser diferente. Com esse taco de beisebol, esses itens aqui, o espinho, o bloco invisível, tudo e principalmente a poção, eu finalmente vou poder trollar o Davi 100% e ele nem vai querer mais ter um castelo, e eu fiz esse castelo inteiro gigante pra você, pra só sobrar o nosso castelo, beleza Betinho? Ah, e aproveitando, também vocês que estão assistindo o vídeo agora pessoal, eu quero que vocês comentem trollagens a mais que eu possa colocar no castelo do Davi, ah, e aproveitando nisso, você já aproveita e deixa o seu like também aqui no vídeo, e se inscreva no canal se ainda não forem inscritos, só que eu acho que já tá na hora de chamar o Davi pra começar a trollagem, É, eu preciso só pensar em um plano antes, é, o que que eu posso falar pra eu entrar no castelo dele, ah, eu tive uma ideia, eu vou falar que ele pode vir no meu castelo, e eu posso ir no dele, tá, mas é melhor eu chamar ele logo, é, Davi, Davi, ah, quem tá me chamando? É, é o Beto, Davi, ah, Davi, ah, sou eu, peraí, mas que roupa é essa? Ah, é que eu comprei um novo estilo de roupa Ah, tá bom então, tá meio estranha, mas, é, tá bom, tá até legal, mas Davi, quem que é esse aqui? Ah, esse aqui, é o meu filho Então, é ele aqui? Sim Eu nunca tinha visto ele, mas você não me disse qual é o nome do seu filho, como que é? O nome dele é Davizinho Davizinho se parece muito com o Betinho, ah, e falando em Betinho, olha aqui, na minha casa, que na verdade é um castelo, o meu filho que é o Betinho Nossa, é muito legal Sim, é mesmo, mas vem cá, Davi, eu tenho que falar uma coisa pra você O que? Vem cá, vem cá, aqui, olha aqui do lado Ah, tô indo Ah, olha, eu tive uma ideia, que tal você levar o seu filho pra conhecer o meu castelo, e eu levo o meu pra conhecer o seu castelo Boa ideia Olha, vai ser muito legal, porque eu posso conhecer o seu castelo e você conhecer o meu, e olha, sem nenhuma trollagem dessa vez, tá bom? Eu nem vou trollar você também Tá bom, então, eu vou conhecer o seu castelo com o Davizinho Eu também vou conhecer o seu, eu já tô levando o Betinho aí, vamos lá Ah, então, tchau Beto, pode conhecer o meu castelo Tchau, agora eu vou fechar as portas aqui, tá bom? Tá bom Aí, galera, já tá dando tudo certo Eu e o Betinho já estamos aqui no castelo do Davi E o Davi nem imagina no que eu vou fazer com o castelo dele Tá, é melhor eu começar a trabalhar Essa poção só pode ser usada também, eu tenho que lembrar quando o Davi já estiver aqui Tá, então eu vou deixar ela aqui nessa parte E agora, já vamos começar colocando espinho na porta Tá, Betinho, olha, eu vou precisar deixar você em um lugar seguro Vem cá Tá, tá, é melhor eu trazer você mesmo Porque senão, você vai cair nas armadilhas Tá, aqui eu tenho que colocar espinho E deixa eu só fazer um teste É, tá funcionando mesmo Tá, deixa eu ver, eu vou colocar espinho aqui também E aqui também, pra não ter risco dele fugir mais um pouquinho Aqui E agora, deixa eu ver Eu tenho blocos invisíveis Tá, 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 deixa eu pensar Eu vou colocar aqui Aqui também Ah, calma, calma Eu ainda tenho que fazer um buraco Ah, mas Betinho, eu acho que você não vai poder ficar aqui É melhor você ficar do lado de fora Porque senão você vai acabar se machucando, tá bom? Tá, Betinho, eu já tô terminando de tirar aqui a armadilha Pra você poder me seguir Então vem aqui e fica na parte de fora do castelo Antes que você se machuque Vem cá, Betinho Pode vir É, tá bom, eu acho que eu vou ter que te Porrada Ah, não, 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 não Betinho, olha, eu já disse Não fica perto dos espinhos Você vai acabar se machucando Tá, agora Deixa eu pegar e terminar minha trollagem Pro Davi, tá, fechar a porta aqui E agora Só eu colocar os espinhos novamente Eu tenho que parar de ser desastrado Desse jeito Tá, agora É só tirar esses blocos de lã E já era Porque eu já cheguei na terra Aí eu cavo a terra Faço um buraco gigante E quando o Davi for tentar subir a escada Ele já vai cair nesse buraco também Vai ser muito boa Essa minha trollagem, tá Eu tenho que tirar isso aqui também Tirar tudo Tá bom aqui também Eu acho que dessa altura Já tá bom Porque ele nem deve carregar escada no inventário Que nem eu que não trouxe Tá, mas não tem problema Eu vou subir aqui E depois eu quebro tudo que eu coloquei Tá, eu acho que assim Já tá bom agora Vamos colocar os blocos falsos E agora eu tenho que continuar Ai, caraca Eu tô sendo trollado pela minha própria armadilha Eu tenho que parar com isso Tá, o que eu posso fazer mais? Ah, deixa eu ver o que tem aqui No topo do castelo dele Deixa eu ver É, tem uma privada Ele tá zoando Não é possível Que ele tenha uma privada Eu vou tirar isso daqui Não tem Porque ele tem uma privada No topo do castelo dele Ah, eu acho Que eu já sei Eu vou me livrar dessa privada E eu vou trocar por espinhos Em toda a parte No topo do castelo dele Assim não tem Pra onde ele ir Tá, vou colocar aqui Aqui também Aqui, aqui Aqui, aqui Eu acho que já tá quase pronto Tá, como que eu vou fazer Pra sair daqui depois? Eu tenho que pensar Tá, eu vou subir aqui E destruir essa parte do castelo dele Pronto Daí eu posso Sair por aqui Eu acho que já tá bom assim E é só pular Na escada Ai, ai, tá bom, tá bom, tá bom Eu acho que a minha trollagem Já está completa Ah, peraí Ainda não Eu vou fazer só mais uma Só mais uma Aqui no tapete também Eu vou colocar bloco falso Pra ele cair Tá, deixa eu destruir aqui Destruir aqui Ele também vai cair no buraco Então, de qualquer jeito Eu vou destruir E agora Só tirar aqui O melhor é que ele não vai fazer Nada no meu castelo E ele vai voltar no castelo dele Pensando que tá tudo bem Mas, na verdade Tá tudo mal Tá, agora Eu só preciso tirar esses blocos daqui Essa lã daqui E lembrando que eu tenho que Voltar o tapete Antes que ele perceba Davi, calma Calma, Davi Calma Por favor, por favor, Davi Calma, eu já tô terminando Tá bom Eu vou esperar aqui na porta Tá, espera aí Caraca Meu Deus Meu Deus Ah, não podia ter dado esse problema Tinha escapado tudo Tá, calma, calma Cadê o tapete dele? O tapete dele é esse Funciona Eu posso colocar por cima É, Davi Beto, finalmente Abre aqui a porta Calma Eu já vou abrir a porta, tá? É, deixa eu passar rápido Calma, calma Não entra no seu castelo Ah, tá bom Então, é, tá bom Deixa eu só chamar o Betinho E no três você pode entrar no meu castelo, tá? Tá Então, é um, é dois, é três E pode entrar lá, Davi E você pode entrar no seu Não, entra você primeiro no seu Ah, tá bom Deixa eu entrar Ah, Betinho Calma, calma Betinho Ah, calma, Betinho Davi, o que é isso no seu castelo? Ah, eu não sei Ah, tem espinho aqui Ah, caraca Ah, Davi Beto, Beto, Beto Ah, eu vou sair daqui Ah, você caiu em um buraco Ah, eu não sei o que tá acontecendo Olha, eu prometo pra você que eu não sei Ah, eu tô saindo daqui Ah, eu saí Ah, aí, caraca Davi, o que aconteceu no seu castelo? Ah, eu não sei o que tá acontecendo com o meu Olha, tá caindo umas espumas estranhas no seu castelo Melhor você entrar no seu, Beto Ah, ai Davi Caraca Quanto espinho no inventário do Davi Eu acho que é tudo que ele pegou do meu castelo Ah, ai, 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 ai Ah, tem espinho com veneno Socorro, pera O que é isso aqui? Onde que eu tô? Ah, caraca É um buraco Ah, e mais um buraco com espinho Que trollagem foi essa? A trollagem dele foi muito melhor que a minha Ah, sai, sai daqui Sai daqui Sai daqui, sai daqui Ah, eu não acredito Ele também armou uma armadilha no meu castelo Ah, eu preciso sair daqui pra ver o que mais ele fez Eu vou ter que consertar tudo depois Tá, eu vou subir aqui com o meu granito Ah, tá difícil Tá, mas eu tô conseguindo sair agora E deixa eu ver o que mais ele aprontou no meu castelo Tá, eu tenho que dar um jeito de sair daqui Tá bom Pera, esses blocos são todos invisíveis também Tá, deixa eu ver o que ele fez agora no telhado Porque não tinha isso aqui antes Que estranho Tá, mas sem problemas Ah, meu telhado tá desabando Ah, não Davi Você vai pagar por isso Ah, eu não vou sair daqui Ah, você vai ficar preso pra sempre Eu tenho as poções que você tinha no seu inventário Mas eu também tenho isso Ah, o que você tem? Eu tenho essas poções Cadê você? Eu tô aqui Toma! Se prende aí! Ah, isso aqui tá fazendo voar Caraca, eu tô preso Ah, eu tenho que sair daqui Eu tô com falta de ar Ah, mas isso parece uma nuvem Verdade Isso aqui é uma nuvem Tá, mas agora toma no seu castelo Não, só o meu vai ficar sujo disso Ah, isso aqui parece uma nuvem Socorro Ah, toma isso, castelo do Davi Ah, Davi Ah, o que? Eu acho que nosso castelo já era Olha isso Parece que tem um caminho de nuvem pra cada castelo Ah, tem espinho aqui Ah Ai, caraca, Davi Eu tive uma ideia Ah, o que? Vamos fazer um combinado assim Cada um ajuda o outro a tirar essa sujeira Ah, tá bom Vamos fazer esse combinado mesmo Ah, mas vai dar muito trabalho Mas a gente consegue É, a gente consegue É, a gente consegue É, a gente consegue Ah, mas vai dar muito tempo